Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu gostei, o seu joinha, isso ajuda muito no crescimento do canal. Se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu fico muito grata. Vamos iniciar a leitura de hoje? 1 Cronicas capítulo 17 A mensagem de Natan para Davi Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natan e disse Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro Mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natan respondeu Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natan Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje Eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel Nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi Por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte Eu tirei você do trabalho de cuidar ovelhas nos campos Para que governasse o meu povo de Israel Estive com você em todos os lugares por onde tem ido E o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali Num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos Mas isso não acontecerá mais Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados Eu o colocarei em um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele Será ele quem construirá um templo para mim E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre Eu serei pai dele e ele será meu filho Nunca tirarei dele o meu amor como fiz com Saul Que foi rei antes de você Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre A sua descendência real nunca terminará E Natan contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado A oração de agradecimento de Davi Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado E a minha família também não merece E como se isso ainda fosse pouco Estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro E tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem O que mais posso dizer? Tu me conheces bem e no entanto me honras a mim teu servo Era teu desejo e propósito fazeres isso para mim E me mostrares a minha futura grandeza Ó Senhor, não há ninguém igual a ti Nós sempre soubemos que só tu és Deus Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel Que libertastes para ser o teu próprio povo As grandes e maravilhosas coisas que fizestes por eles Tornaram o teu nome famoso em todo o mundo Tu libertastes o teu povo do Egito E expulsastes as outras nações conforme o teu povo ia avançando Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre E tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre A promessa que fizeste a meu respeito E a respeito dos meus descendentes E cumpre o que dissestes que ia fazer A tua fama será grande E para sempre as pessoas dirão O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel E tu farás com que sempre hajas reis entre os meus descendentes Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer outra oração Porque revelaste a mim o teu servo Que farás com que os meus descendentes sejam reis Tu, ó Senhor, és Deus E me fizeste essa maravilhosa promessa Eu te peço que abençoes os meus descendentes Para que eles continuem a ter sempre a tua proteção Tu, ó Senhor, os tens abençoado E que a tua bênção esteja com eles para sempre Primeiro Crônicas, capítulo 18 Diversas vitórias de Davi Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus E os derrotou Tomou deles a cidade de Gat E os povoados que ficavam ao seu redor Também derrotou os moabitas Que ficaram dominados por ele E lhe pagavam impostos Depois Davi atacou Adadezer Que era o rei de Zoba, na Síria Perto da região de Amat Isso aconteceu quando Adadezer Estava tentando conquistar a região Que ficava ao longo do rio Eufrates Davi tomou de Adadezer Mil carros de guerra E prendeu sete mil cavaleiros E vinte mil soldados de infantaria Ele também ficou com cavalos suficientes Para puxarem cem carros de guerra E aleijou os outros Os sírios de Damasco foram socorrer Adadezer E Davi os atacou e matou vinte e dois mil deles Em seguida colocou acampamentos militares No território dos sírios de Damasco Davi os dominou E eles lhe pagavam impostos O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso Em todos os lugares Davi tomou dos oficiais de Adadezer Os escudos de ouro Que eles usavam E os levou para Jerusalém Também tomou uma grande quantidade de bronze Das cidades de Tibate e de Cum Que eram governadas por Adadezer Anos mais tarde Salomão usou esse bronze Para fazer o tanque As colunas e objetos no templo O rei Toi da cidade de Amate Soube que Davi tinha derrotado Todo o exército de Adadezer Então mandou seu filho Jorão Para cumprimentar Davi E para lhe dar os parabéns Por ter vencido Adadezer Acontece que Toi havia lutado Muitas vezes contra Adadezer Jorão levou para Davi Objetos de prata, de ouro e de bronze E o rei Davi os separou Para serem usados Na adoração a Deus o Senhor Juntamente com a prata e o ouro Que tinha tomado dos povos Que havia conquistado Isto é, dos Edomitas Dos Moabitas Os Amonitas Os Filisteus e os Amalequitas Abizaico, jamãe se chamava Zeruia Derrotou os Edomitas no Vale do Sal E matou 18 mil deles Ele colocou acampamentos militares Em todo o país de Edom E o povo dali ficou debaixo Do domínio de Davi O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso Em todos os lugares onde ia Davi governou todo Israel E fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça Joabe, irmão de Abissai Era o comandante do exército Josafá, filho de Ailude Era o conselheiro do rei Zadok, filho de Aitub E Aimeleque, filho de Abiatar Eram sacerdotes Seraías era o escrivão Benaías, filho de Joiada Era o chefe dos Quereititas E dos Peletitas E os filhos do rei Davi Tinham as mais altas posições No seu serviço Primeiro Crônicas, capítulo 19 Davi vence os Amonitas e os Sírios Algum tempo depois Morreu o rei Naás Do país de Amon E o seu filho Anun se tornou rei Davi disse Eu serei bondoso com Anun Assim como Naás O seu pai foi bondoso comigo Então enviou mensageiros a Anun Para mostrar a sua amizade Quando os mensageiros chegaram lá E visitaram o rei Anun Os líderes Amonitas disseram a ele O senhor pensa que é em honra do seu pai E para mostrar amizade ao senhor Que Davi enviou estes homens? É claro que não Ele os mandou aqui com espiões Afim de ficarem conhecendo a nossa terra Para poderem conquistá-la Então Anun pegou os mensageiros de Davi Raspou a barba deles Cortou as suas roupas até a altura das nádegas E os mandou embora Eles ficaram tão envergonhados Que não tinham coragem de voltar para casa Quando Davi soube disso Mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó E que só voltassem quando as suas barbas Estivessem crescidos de novo O rei Anun e os Amonitas compreenderam Que tinham feito de Davi um inimigo Por isso contrataram na Mesopotâmia E em Maacá e Zoba na Síria Carros de guerra e soldados de cavalaria Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado E o exército do rei Maacá Foram e acamparam perto da cidade de Medeba Os Amonitas também saíram de todas as suas cidades E se aprontaram para a guerra Quando Davi soube disso Enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita Os Amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá A sua capital E os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás Então escolheu os melhores soldados de Israel E os colocou na frente para os sírios Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai Que as colocou de frente para os Amonitas E Joabe disse a Abissai Se você perceber que os sírios estão me vencendo Venha me ajudar E se os Amonitas estiverem vencendo você Eu irei ajudá-lo Seja corajoso Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo E pelas cidades do nosso Deus E que seja feita a vontade de Deus o Senhor Então Joabe e seus soldados avançaram para atacar E os sírios fugiram Os Amonitas viram os sírios fugindo E aí eles também fugiram de Abissai E voltaram para dentro da cidade Então Joabe voltou para Jerusalém Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas Mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates Essas tropas eram dirigidas por Sobaque O comandante do exército do rei Adadezer de Zoba Quando Davi soube disso reuniu o exército israelita Atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios A luta começou E os israelitas fizeram os sírios fugir Davi e o seu exército mataram sete mil soldados sírios Que guiavam carros de guerra e quarenta mil soldados de infantaria Também mataram Zobaque, o comandante sírio Quando os reis que eram chefiados por Adadezer Viram que tinham sido vencidos pelos israelitas Fizeram paz com Davi Ficando debaixo do seu poder E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas Amém Terminamos aqui a leitura de hoje E eu agradeço a você que ficou comigo até aqui Desejo a você um dia vitorioso Deus abençoe sua vida